No vestibular, basicamente, considerando a concepção, a mórula é a primeira semana. A segunda semana, final da primeira, segunda semana, é a blástula. Terceira semana vai ser a gastrulação. E a quarta semana vai ser a neurulação. A organogênese corresponde da quarta à oitava. Já vi uma vez uma questão no vestibular dizendo que a gastrulação acontece na segunda semana. Estava errado. Gastrulação é na terceira semana. Faço. Mórula, blástula, gástula, neurula. Logo, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta semana. Bem na ordem, tá? Bora começar a ver a mórula. A gente já viu anteriormente, mas vai ser mais relacionada para o ser humano, tá? A mórula, lembra, são células indiferenciadas. São células que a gente chama de totipotentes. O que uma célula totipotente se cair em prova? Começa já anotando, pegando. Quem não pegou papel e caneta, eu espero. Para esse vídeo, pega papel e caneta. A mórula, galera, célula totipotente quer dizer que cada célula da mórula pode formar qualquer parte do teu corpo, incluindo os anexos embrionários, como placenta, como outros anexos, tá? Então, a mórula são células totipotentes. Se fosse possível pegar cada célula da mórula aqui, daria para eu produzir de cada uma dela vários embriões. Aproximadamente, é aproximado, tá? Ela surge 72 horas após a concepção, há 4 dias. Tem gente que considera 3, 4. Fase que chega no útero. Onde acontece a fecundação, Kennedy, acontece na tuba uterina. Aí ela vai migrando. Vai, vai, vai. Forma a mórula. E no útero chega ainda na fase de mórula, tá, galera? A gente considera a mórula parecendo com uma frutazinha chamada de amora. E essa fase aqui é a fase de maciço celular, cai em prova. O que é maciço? Quer dizer totalmente preenchido, tá, galera? Eu tenho de 12 a 64 blastômeros. Em aula anterior, eu já mostrei para vocês, em introdução à embriologia, que blastômero é a mesma coisa que célula. Então, eu tive várias clivagens, que foram divisões, e formou o que a gente chama de blastômeros. A mórula ainda continua com a região do ovócito chamado de Zona Pelúcida. Não esquece de bater um print. Deixa que a gente explica.